E aí galera, beleza? Vou ajudar vocês hoje a descobrir um barulho parecido com o motor do Corolla. Um barulho estranho que acontece aqui no motor do Corolla. A gente está com esse problema aqui nesse Corolla, o que está acontecendo? Quando a gente coloca ele em drive, liga o ar-condicionado e acelera, ele faz um barulho grosso, parecendo até a corrente de comando aqui batendo. É bem evidente quando o ar-condicionado ele ativa, que ele pesa lá o compressor, o compressor passa a rodar, aí ele fica mais evidente. Como que a gente fez para identificar? Com essa chave aqui, ela tem essa base chata, você vai colocar exatamente lá no sensor, no sensor não, no esticador da corrente, vai forçar ele aqui para cima. Por que para cima? Aí ele vai esticar a correia e você vai identificar se o barulho está vindo do tensionador lá, aquele amortecedor que tem, ou se está vindo da parte do motor. Então vou deixar aqui o celular filmando e vou mostrar para vocês o barulho. vamos lá, vou botar a pedestal aqui um pouquinho mais longe, vamos deixar o ar-condicionado ativar aqui e vamos forçar e vamos ver se o barulho vai sumir. Ó, está forçada, o barulho sumiu. Tirei ó, aí o barulho volta. Então muito provável esse barulho que está vindo exatamente do amortecedorzinho lá ó, que faz o tensionamento da corrente, da corrente não né, da correia e ele está vibrando. Olha lá, vamos novamente ó, se eu coloco a chave aqui ó, e forço ele, para ele parar de vibrar ó, aí ele para de vibrar. Então pronto, o problema aqui desse corolinha de barulho é de um amigo meu aqui e vamos colocar aqui ó, a gente pediu para ver se a gente identificava esse barulho aqui que incomoda, um barulho muito chato ó. E realmente incomoda demais. Então galera, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não esquece de deixar o seu like, é isso aí, tamo junto, fiquem na paz, valeu!